MÚSICA 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 Estátua em Ordem à Alá Leste. Equipe do Tetragrama todo no local. Sacerdote, a luz foi cortada. Acho que temos mais de 12 aí dentro. Quando as portas fecharem, apaguem tudo. Sim, senhor. Não. Ele está aqui. Eu também o senti. Você o vê? Quieto. Será que pegamos? Escuta. Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Tchau, tchau. Tchau, tchau.